Olá Hank, sejam bem-vindos a mais um caça do nerd, eu sou o Lucas Bom galera, trazendo aqui um vídeo do trailer Morbis Que foi um trailer que foi avisado ia ser lançado, mas eu não esperava que ia ser lançado nesse momento Então, pensa no seguinte, é um trailer de um personagem que ninguém conhece Vamos ver se vai fazer um tanto sucesso assim E tem gente falando que esse filme pode ser direcionado para o UCM Então vamos ver se lança novas notícias, beleza Bom, está trazendo agora minha reação e possivelmente algum comentário depois, beleza É isso gente, vamos nessa, bora Cara, parece um vídeo Eu deveria morrer há anos atrás Não Por que eu ainda estou aqui, se não conseguir isso? Eu tenho uma doença de sangue rosa e eu estou sem tempo Isso vai ser minha última chance Você está a fazer algo, o que é? Isso não é exatamente legal Eu quero ver que você está hurtado mais do que você já já está Isso seria uma cura Isso seria uma cura At o que custo? Oh, é isso? Oh, é isso? Oh, é isso? Oh, é isso? Eu vou morrer Eu me sinto mais vivo do que eu já Eu vou aumentar a força e velocidade A capacidade de usar a localização Oh, é isso? É um overpowering urge para consumir a sangue Eu vou scientific working Ah, é isso? Oh, é isso? Ah, é isso? Oh... É isso? Agora o remédio... É algo que é romper Não, não mão ! Não, não... É pior do que a doença Muito bom! Ah, pera aí Cara, é o Butri! Mano, pera É doce, é mesmo Tem como ter outra só sinal aí? Caraca, mano Mano, muito bom mesmo, cara Gostei Bacana Bom, gente Deixa eu pensar, deixa eu fazer uma análise Rapidinha aqui desse trailer Bom, foi muito bacana O trailer no início assim Até o meio mostrou, explicou sobre a vida Do Michael, né? Ficou muito bacana isso Mostrou muito ator Conhecido assim Mostrou o Diário de Letra, né? Que vai ser o Morris Ele Fez o Coringa, né? Que não é bom lembrar o passado dele Com certeza Bom, mostrou o ator Matt Smith Que faz o Doctor Who também Mostrou o... O... Esqueço o nome dele É o cara que faz uma busca Que ele fez também o Batman Num filme clássico aí do Batman Mas, cara E mostrou também Aquela cena do... Um Homem-Aranha na parede, né? Caraca, mano Tô gritando senão Até essa cena foi divulgada Antes de ontem, parece Mostrou uma foto dele assim Cara, que da hora Mano, gostei, bacana Bacana Bacana, hein?